Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos para mais uma receitinha de linguiça artesanal feita em casa hoje nós vamos fazer uma linguiça artesanal de frango, 100% com carne de frango, com poucos ingredientes nós vamos fazer essa iguaria aqui e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai correr lá no supermercado, vai comprar os ingredientes e vai querer fazer hoje mesmo se você está pensando em fazer um churrasque final de semana, então pega aí papel e caneta e anota os ingredientes que você vai precisar eu tenho certeza que a sua visita vai gostar demais de ação a linguiça dessa aqui na churrasqueira então não perde tempo não, fica até o final do vídeo e você vai aprender comigo a fazer essa linguiça artesanal em casa bom, está aqui a nossa tripa, ela vem salgada, eu coloquei de molho na água aqui, pelo menos umas duas águas para tirar o sal nós temos mais ou menos aqui um quilo de carne de frango, com peito de frango e a coxa eu já comecei a moer aqui o peito de frango, nós vamos moer também a coxa não vou colocar aqui tossim, que geralmente tem pessoas que colocam carne de porco, mas eu não vou colocar a nossa vai ser 100% frango está aqui a nossa coxa de frango, eu já desossei e agora eu vou colocar aqui para moer também se você quiser comprar um moedor desse aqui, esse aqui é o número 10, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar com o nosso link de afiliado, tá bom? e vou oferecer para vocês também um curso de linguiça artesanal com ele você vai aprender todos os tipos de temperagem, tipos de tripa, recheios tudo sobre temperagem, você vai a um curso completo de linguiça artesanal são vários tipos de receitas de linguiça artesanal que você pode fazer através desse curso e depois do curso você vai ganhar um lindo certificado baixando o curso você ajuda o nosso canal, tá bom? então vamos moer aqui a carne de frango esse moedor aqui é muito bom, é excelente para moer carne vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição já moei aqui a carne, agora é a hora de temperar não vou colocar muitos temperos aqui nós vamos usar a mesma aqui, a cebolinha eu coloquei aqui, meia colher de sal e também alho, isso aí é a gosto, tá? é o que você achar aí que deve colocar e vou colocar aqui pimenta calabresa tá? tem gente que gosta de muita pimenta tem gente que gosta de pouca pimenta não vou colocar muito então somente esses ingredientes aqui para a gente temperar tá? é uma linguiça de frango aqui rápida com poucos ingredientes que nós vamos fazer aqui bem rapidinho para você aí que quer aprender a fazer uma linguiça em casa então como iniciante essa aqui é uma bela receita só para você aprender e já começar a fazer linguiça em casa tá? vou colocar aqui o alho e o sal eu coloquei só meia colher de sal e também é... coloquei aqui quatro dentes de alho né? que já soquei eles, né? e aqui a cebolinha, o nosso cheiro verde como eu falei, se você quiser colocar salsinha também pode então eu vou misturar aqui com as mãos misturar bastante para o tempero pegar aqui na carne, né? pode ir misturando e depois nós vamos acrescentar aqui a pimenta calabresa você pode usar a pimenta do reino também fica aí da sua preferência depois pessoal, vocês nos seguem lá no Instagram e também no nosso Facebook o link do Instagram e do Facebook eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo vou colocar aqui agora a nossa pimenta calabresa não vou colocar muito, só um pouquinho pronto e vou espalhar aqui essa pimenta calabresa aqui na nossa carne pronto depois que a gente misturar olha aí, ó como é que a carne vai ficar se você quiser fazer mais linguiça é só você acrescentar aí um pouco mais de carne, tá? eu só peguei mais ou menos um quilo só de carne de frango aqui para a gente fazer essa linguiça eu resolvi fazer para gravar esse vídeo peguei somente os ingredientes aqui para fazer bem rapidinho para mostrar para vocês aí, agora eu vou deixar descansar lá na geladeira pelo menos uns 20 minutinhos entre 20 minutos, meia hora para depois a gente colocar no funil e passar para a tripla o funil que eu vou usar vai ser esse daqui eu não vou usar o moedor para encher a linguiça não vou encher manualmente mesmo está aqui a nossa tripa vou colocar aqui no funil como é pouca pouca linguiça eu resolvi fazer na mão mesmo porque já lavei o moedor e não vou sujar ele outra vez não porque tem que desmontar limpar ele outra vez apesar que você faz para limpar mas como é pouca coisa então vou fazer na mão mesmo que vai mais rápido no próximo vídeo aí eu uso o moedor para encher a tripa aí tá bom? aí a gente vai colocando aqui a tripa no funil para a gente começar a encher aí você pode fazer de gomo aí a gente amarra aqui na ponta a gente dá um nó aqui na ponta da tripa e agora sim a gente vai encher usando aqui o funil tá bom? aí você dá esse nózinho aqui e agora nós vamos encher não precisa ter pressa isso aí pode ser devagar mesmo rapidinho quando você pega a prática você faz a sua linguiça artesanal aí rapidinho eu vou deixar o link aqui embaixo aqui do outro vídeo que nós fizemos da linguiça de pernil você pode estar assistindo também e pegar essa receita lá nesse vídeo, tá bom? vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí depois que você pegar a prática você já pode aí fazer até linguiça para vender aí eu costumo encher dar um pouquinho de ar aqui mas se você puxar a tripa um pouco para trás vai tirar o ar mas não tem problema não, tá? pode ficar tranquilo não vai rasgar a tripa ó você vai empurrando assim aos poucos aí você vai modelando aqui embaixo você pode fazer de gomo ou você pode deixar no interesse mesmo do jeito que você quiser é muito legal fazer linguiça em casa que aí você faz do seu jeito você sabe qual é a carne que você está colocando porque infelizmente tem muita linguiça ruim nos açougues aí, viu? ó aí é bom que você pode fazer do sabor que você quiser e lá no curso artesanal você vai aprender a fazer é... linguiça de cheddar pimenta biquinho cuiabana é... linguiça alemã aí, ó rapidinho vai enchendo aqui a linguiça tá vendo? isso é só pegar a prática mas se tiver um moedor também quiser usar um moedor é... você pode estar utilizando também que também vai mais rápido pena que aqui em casa aqui não tenha o fogão alem senão eu ia defumar ela né? você vai aí na roça aí você vê muita linguiça aí de pendurada em cima dos fogões alem aí pra defumar fica muito saboroso aí nós vamos... daqui a pouquinho a gente já tá quase terminando eu comprei essa tripa ali no mercado central aqui em Belo Horizonte achei super barato um pacotinho e com muitas tripas custou R$22,00 então você mora aqui em Belo Horizonte você pode estar indo lá comprando essas tripas também ó daqui a pouquinho a gente já tá quase terminando aqui pronto aí, tá aí a nossa linguiça artesanal essa aqui a gente não vai fritar a gente vai assar ela no forno nós vamos colocar ela no forno vamos ferventar ela primeiro e vamos colocar pra assar e já tá pronta aqui a nossa linguiça artesanal tá assadinha o cheiro tá muito bom então nós vamos agora experimentar aquela parte que eu mais gosto que é a degustação pra gente saber se ficou bom ou não a nossa linguiça artesanal pessoal corre lá no supermercado compra a carne começa a fazer hoje mesmo se você não tiver o funil você pode fazer com garrafa pet não tem problema não aí ó olha como é que fica aqui o recheio muito bom eu tenho certeza que depois desse vídeo hoje mesmo você já vai fazer sua linguiça artesanal aí na sua casa tá bom? então se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação do próximo vídeo, tá? e compartilha, hein? me ajuda aí e agora eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou experimentar aí ó tenho certeza que ficou muito bom pessoal, ficou excelente muito bom mesmo só agora fazer aquele arroz novinho pegar uma pimentinha e degustar beleza? obrigado aí até o próximo vídeo valeu!